E agora uma boa notícia para quem busca estabilidade no emprego. É que estão abertas diversas vagas para concursos públicos. E 2019 promete ser o ano das carreiras militares, né? Inclusive a Polícia Rodoviária Federal está com o edital rolando, hein? Para se ter uma ideia, só no estado de São Paulo foram anunciadas 13 mil vagas para a Polícia Militar e 8 mil para a Polícia Civil. Só que para se dar bem, gente, tem que ir além do conhecimento e provar que também é bom quando o assunto é preparo físico. Em uma das piores crises econômicas já vividas no Brasil, os concursos públicos têm sido a saída para muita gente que tenta fugir das incertezas do setor privado. Mas junto com a estabilidade profissional, vem uma série de requisitos. Igor tem 25 anos e há quase 13 estuda diariamente para o concurso da Polícia Federal. O concurso da Polícia Federal é um concurso muito concorrido. São poucas vagas e para esse concurso tem que se dedicar bastante, senão é difícil passar. Principalmente, não só na prova objetiva, tem que se preparar também na parte física. É, mas apesar de todo o empenho, ele sabe que para alcançar o objetivo é preciso mais do que inteligência. Antes do almoço, eu faço alguns exercícios em casa mesmo e de vez em quando eu faço uns treinos específicos nos finais de semana. Corro e faço flexão, barra, algo mais específico na área da Polícia Rodoviária Federal. Correr várias vezes, treinar a velocidade e até partir para a flexão. Esses são alguns exercícios exigidos em um concurso militar. Elias, que é preparador físico, sabe exatamente o que é preciso para se destacar nessa fase da prova. Já tem a intenção de fazer polícia, tem que já começar a procurar um profissional porque não adianta treinar sozinho. A gente vem aqui e vê muito pessoal que, ah, o digital sai 12 minutos, correr 12 minutos, velocidade, o abdominal, as flexões. Então você tem que procurar um profissional para ele começar a fazer uma atividade com você, aeróbica, uma atividade que vai começar por você em forma e criar em você um laço fisiológico próprio e depois com o trabalho específico em cima do que pede o TAF. O preparo físico é fundamental para quem deseja seguir carreiras militares. Mas para alcançar as exigências estabelecidas pelo edital é necessário tempo e principalmente dedicação. Além de estar em ótima condição física, o concurseiro também precisa se sobressair em outras etapas. Prova teórica, entrevistas e até etapa psicológica. O candidato realmente tem que estar pronto de várias maneiras. Ainda mais em 2019, que promete ser o ano dos concursos voltados às carreiras militares. O aluno não pode querer, assim, um mês, falar vou mudar de vida, vou transformar minha vida, vou passar em concurso com um mês de aula. Não dá. A preparação é um pouco mais extensa, no mínimo seis meses. Então, a gente recomenda um curso um pouco mais longo para ele começar a entender como é que é a prova, as bancas, porque tem Fundação Carlos Chagas, SESP, VUNESP. Cada banca tem um modelo de prova e ele tem que indicar, ele tem que entender como é que é essa indicação e os professores dão aula em cima dessas bancas. Então, é bem direcionado para concurso mesmo.